Boa noite a todos, então o nosso projeto se chama Close to You, que é um sistema para conectar consumidores a produtos e serviços de estabelecimentos locais. A gente observou essa necessidade, porque as pessoas vão ter que ficar em casa e algumas delas são também do grupo de risco, são pessoas idosas, são pessoas também que não podem estar transmitindo a doença, seja elas crianças, adultos saudáveis ou adolescentes. Então a nossa ideia visa ajustar essa questão, fazendo a entrega dos produtos e serviços em suas casas. Então as pessoas são os consumidores que solicitam por produtos e serviços, comerciantes que nociam todos os serviços para financiar os consumidores e também o regador que está entregando isso para esses consumidores. Então aqui é a tela inicial, onde está sendo apertado álcool em gel e pão francês, então vai atender farmácias, panificadores, vai atender vários comércios em geral. Aqui então a segunda parte, o consumidor, então ele caminha a ordem de compra de tal produto e essa ordem vai parar em determinado estabelecimento para que a pessoa esteja recebendo o produto. E aí o anunciante, o anunciante vai estar aceitando, acatando ou não essa ordem de compra, vai estar passando para o entregador. Então aqui tem o Zé da Silva, que está a pessoa lá do consumidor, no lado está esperando, usando luvas para trabalhar, por exemplo. E a questão da monetização, então ela vai ficar o seguinte, ela vai ficar uma taxa de R$2 por entrega para o sistema, para estar mantendo o sistema. E também vai ter planos para o comércio, que o gratuito vai ter direito a 5 anúncios no total e o plano completo 20 anúncios. Vai ser cobrado R$30 por cada cliente, a gente vai ver o futuramento no próximo slide. E também o comerciante vai ter o direito ao primeiro mês o plano completo gratuito, né, então para a experimentação. E aí o segundo mês em diante vai ser pago. Então o futuramento a gente está pensando em começar por cidades, então ali na cidade de 2 vizinhos já tem 200 empresas e 150 pode ser potenciais clientes, né. E isso com 30 reais cada um vai dar o futuramento ali de 4.500. Então depois a gente então se expandiu para 4.0 branco, tem 600 empresas, né, associadas, e clientes nossas da aplicação vai ter 300, que vai dar ali um futuramento de 9.000 reais. A gente pode fazer, elaborar o plano mensal, né, primeiro mês 2 vizinhos, segundo mês ou terceiro mês 4.0 branco. Por exemplo, o que vem agora então? Vem a busca utilizada de serviços e produtos, usando fios inteligentes, construção de produtos, construção de comércio para a região, plataformas de pagamento no sistema. O mapa congelou a localização dos estabelecimentos e pontos de entrega, né, para estar facilitando o encontro entre consumidores, entregadores e anunciantes. E aqui então a nossa equipe, o Caio Rodrigues, o primeiro, Peter Zanel, eu, Jean Carlos, e o Jefferson Gomes, livre e inútil. Então é isso aí, muito obrigado.